Oi maravilhosas! Hoje trouxe uma esmaltação e resolvi fazer uma misturinha. Então esse vídeo vai pra quem ama fazer uma misturinha aí dos esmaltes. Comecei com o Pink 7, só ele já é muito lindo, nem precisaria de outra cobertura, mas como eu gosto de fazer uma misturinha, vim trazer pra vocês. Agora eu vou passar o Pink 58. Pra quem não sabe, a Cora está de embalagem nova, está com o pincel flat e secagem ultra rápida. Agora eu vou finalizar aí com o top coat, claro, pra ter mais brilho ainda essa esmaltação. Eu liguei o flash pra vocês verem melhor como que ficou linda essa combinação. E não poderia faltar o secante mais rápido do mundo. Quando realmente ele seca super rápido e não fica oleosa a unha, porque ele tem um aspecto assim de aguinha. E o resultado foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já me segue pra mais dica. Oiê! Hoje trouxe uma decoração um pouco diferente, amarela e com nude, que eu não estou acostumada a fazer, porém o resultado ficou muito lindo. Passei o pétala branca na anelar, no dedinho eu passei um tom de amarelo, o nome dos esmaltes vou deixar na legenda para vocês, tá? E nos outros dedos um tom de nude. Meninas, lembrando que o amarelo ele mancha, então vocês podem passar um cintilante embaixo, caso vocês tiverem dificuldade. A princípio ficou assim, já limpei todas as unhas, enquanto vai secando aí a minha unha pra eu aplicar a película. Essa película é da cartela FL43, é da Doce Lolita, eu amo ela, porque ela fica com acabamento muito lindo, tá? Vocês podem pressionar, apertar, ela não vai rasgar. E agora com um palito aí, com acetona, eu vou contornando toda a minha película. Olha como que sai com facilidade. Com uma base fosca, vou fazer aí a finalização dessa unha na anelar e no dedinho, como vocês podem ver. O resultado foi este daqui, espero que vocês tenham gostado da combinação. Já me segue para mais dicas e decorações. Olá meninas, eu sou a Fabi Cardoso, instrutora de cursos online para manicures iniciantes. Se você é manicure iniciante e está iniciando agora a profissão, e você quer aprender todas as técnicas de como fazer uma cutilagem perfeita, uma esmaltação perfeita, aprender todos os truques de uma manicure de qualidade, eu convido vocês para estarem adquirindo o meu curso. Neste curso vocês irão aprender tudo isso, e além, como colocar adesivos sem enrugar na unha, como preparar as mãos, como preparar os pés, como fazer a cutilagem perfeita, como fazer um branquinho sem manchas, como fazer inglesinha, são várias dicas, vários vídeos em um curso só. Então se você tem interesse, você vai clicar no botão abaixo para você se cadastrar. Eu espero vocês na minha área de alunos. Beijos! Tchau!